Olá Moacir, olá Paulo, é isso mesmo. Estamos aqui numa missão especial, numa produção especial, trazendo essa pauta muito importante que é a eleição do SISMUF, o Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu. A eleição vai ser no próximo dia 3 de março, na próxima sexta-feira, e a gente recebe hoje os candidatos a presidente das duas chapas, tanto da chapa 1 quanto da chapa 2. O SISMUF, que representa boa parte, a maioria do funcionalismo público de Foz do Iguaçu, então é um sindicato muito importante para a cidade, porque o funcionalismo público são mais de 6 mil, 7 mil servidores e o SISMUF representa boa parte deles. Então mexe com toda a estrutura dos serviços públicos de Foz do Iguaçu e, por que não dizer, com a economia e outros setores. Aqui conosco está hoje a Maria Judite Blum, que é candidata a presidente pela chapa 2. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. E vamos apresentar algumas propostas nossas da chapa 2. Nós que agradecemos a sua vinda aqui. É Judite? É Judite, é melhor. Mais conhecida como Judite. Então eu gostaria primeiro que a senhora se apresentasse. Quem é a Judite, que é a candidata a presidente pela chapa 2? Bom, eu sou professora aposentada, me aposentei em 2022. Sou fundadora do SISMUF. Eu, Luísa, Nígia, Cacilda, a gente fundou o SISMUF e fazem 12 anos que a gente deixou para o pessoal que aí está. A gente deixou uma estrutura muito boa, uma sede administrativa no centro, a sede social. E aí agora, como surgiu esse convite para mim, porque na realidade eu fui convidada a ser a presidente da chapa devido à morte do Marcelo Arruda, que essa chapa era uma chapa do Marcelo Arruda. Aí, como me convidaram, eu me propus e estou aí com um grupo de pessoas muito boas, são funcionários de todos os setores da prefeitura, comprometidos, gente jovem, com sangue novo. Então a gente quer melhorar a vida do servidor. É isso que a gente se propõe. Justamente nisso, eu acho que tem um pouco da pegada no material de vocês, eu percebi no material de divulgação de campanha, justamente essa palavra de ordem, né? O SISMUF precisa mudar, chega de servidor, ou chega de servidão, desculpa, né? Chega de servidão. Mais servidor e menos gestor. Traduz um pouco para a gente o que essas palavras de ordem significam. Esse mais servidor é porque hoje, eu vou te falar o que eu sinto hoje, porque eu sou servidor e eu procuro SISMUF, e eu não tenho atendimento. Então a gente vê, assim, que o mais servidor, é quando o servidor vai até o SISMUF, é porque ele já está com um problema que ele não consegue resolver sozinho, ele precisa de ajuda. E aí, quando ele chega lá, também não tem ajuda. Então, assim, parece que o SISMUF, hoje, ele não é o sindicato do servidor, ele é o sindicato do gestor, né? O que o prefeito quer é feito e o que o servidor quer não é feito. Então, é isso que a gente não quer. A gente se propôs, eu até conversei com o pessoal, eu só entraria se fosse para a gente lutar por melhorias pelos servidores. Hoje mesmo, nós estivemos na Câmara dos Vereadores, porque estão querendo fazer uma reforma na Previdência do servidor, cobrar uma alíquota maior de todos os aposentados. Nós não temos essa dívida, nós pagamos a vida inteira para nos aposentar, aí chega agora, a gente vai ter que pagar uma nova alíquota, porque o fundo não tem dinheiro. A culpa não é nossa, a culpa não é do servidor. E isso a gente não vai deixar. Justamente esse projeto de pauta da reforma da Previdência, talvez seja um dos principais, se não o principal assunto do momento, que vai mexer com toda a vida de quem está no funcionalismo, de quem já aposentou e ainda de quem vai aposentar. É um projeto do prefeito Chico Brasileiro, está para ser votado na Câmara dos Vereadores. Qual é a posição da Chapa 2 em relação a sua proposta? Olha, eu já fui a primeira conselheira fiscal do FASPREV no início do plano, do FASPREV. Fui por dois mandatos conselheira. Denunciei prefeito no Ministério Público, porque não fazia os repasses na época adequada. E desde aquela época, a gente teve reuniões com o atuário várias vezes, e o atuário falou para nós, falava para o prefeito, inclusive o prefeito Chico Brasileiro, era diretor do DCSMUF na época, ele participava das negociações, e o atuário falava o seguinte, se o prefeito não injetar dinheiro no fundo hoje, isso na época da criação, lá em 2020 não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. E também, o que ele sugeria? Além do prefeito injetar dinheiro, o prefeito teria que abrir concurso, porque se você abre concurso, é mais dinheiro que entra no fundo. Agora, se você contrata terceirizado, esse dinheiro terceirizado não vai para o fundo. E aí, o que aconteceu? Foi usando o dinheiro para pagar os aposentados, e hoje nós chegamos no limite. Não tem dinheiro, e eles não sabem o que fazer. Foi sugerido vender patrimônio, injetar dinheiro no fundo, mas parece que, eu não sei se é falta de vontade, de interesse, eu não sei o que eles pensam disso. E como que tem sido a conversa de vocês, enquanto candidatos, com os vereadores aqui da Câmara de Foz? Nós pedimos para os vereadores, os vereadores entenderam a nossa situação, tanto é que hoje foi lido, ficou para o dia 2, e a gente espera que os vereadores não aprovem isso, do jeito que está, não. Porque vai ser prejudicial para uma categoria inteira da prefeitura, para quem está e para quem vai entrar ainda de aposentados. Então, a gente está esperando que eles não aprovem isso, e que o prefeito arrume outro meio. Tem vários meios. Nós temos na cidade vários prédios abandonados. Venda esses prédios, pega o dinheiro, injeta no fundo lá, para não sacrificar ninguém. Então, é uma forma que a gente acha que pode fazer. E eles, como gestores, eles têm que buscar outros meios e colocar dinheiro no fundo da Previdência. Não seria de bom tom, de repente, a Câmara de Vereadores deixar para votar depois dessa eleição, inclusive do Sismuf? Porque, afinal, o Sismuf é a principal entidade representativa da maioria dos servidores, né? A gente pediu para eles votarem em 30 dias, mas parece que a pressa não é deles. Parece que foi um pedido do prefeito, secretário de administração, que seja votado urgente essa reforma, mas nós vamos fazer de tudo. Se precisar ir para a rua, a gente vai. Se precisar dormir na porta da prefeitura, a gente vai, mas a gente não vai deixar isso acontecer, não. Certo. Eu tinha falado antes, eu falei errado, mas o Sismuf precisa mudar, chega de servidão, é isso, né? Queria que você explicasse o que exatamente é esse chega de servidão. É quando o sindicato fica só servindo o gestor, quer dizer, fazendo o que o prefeito quer. O sindicato não é isso. O sindicato não está aí para fazer vontades do prefeito. O sindicato, ele existe, ele é do servidor. É o servidor que paga a mensalidade. É com dinheiro da mensalidade que tem o patrimônio do Sismuf. Então, o Sismuf é para atender o servidor. Se o prefeito gostar, beleza. Se o prefeito não gostar, nós não podemos fazer nada. O sindicato é deles. Então, eu não posso, como candidata ou como presidente, se for eleita, ah, eu não vou fazer isso porque o prefeito não quer. Não, eu vou fazer. Se o servidor quer assim, vai ser do jeito que ele quer. Foi para isso que eles confiaram o voto em mim. É para mim fazer aquilo que eles querem. E é isso que a gente vai fazer. Essa seria o desenho de um sindicato independente? A conduta de um sindicato independente? O nosso sindicato, ele vai ser assim, o nome da chapa já diz, renovação e democracia. Renovação para renovar o que está aí. E democracia, ouvir o servidor e fazer a vontade dele. É esse o sindicato. O sindicato, ele não pode ficar atrelado ao prefeito, ao secretário, a ninguém. O sindicato, ele tem que fazer a vontade do servidor. Pensando nessa vontade do servidor, na defesa dos direitos, em não ter perdas de direitos, principalmente, quais outras propostas, além desse posicionamento em relação à reforma da Previdência, quais outras propostas que vocês apresentam para os servidores municipais de Foz do Iguaçu? Então, o nosso servidor, ele é muito carente de uma sede social. Desde que a SERP faliu, ele ficou sem uma sede social. Nós temos uma sede social lá no Jardim Itamaraty, que a gente já deixou lá outra vez, só que ela precisa de quiosque, de piscina, de um salão de festa. E isso, a gente já tem uma proposta pequena. A gente vai conversar com os servidores, com os diretores. A nossa proposta, primeiro, é fazer quiosque e com piscina. Fazer um dia do servidor com a família, para o servidor levar a sua família lá, passar um domingo lá com eles, conhecer a sede social. Tem servidor que não sabe que a gente tem essa sede social. Então, a nossa proposta é investir lá na sede social, para que o servidor tenha uma vida melhor socialmente, com seus familiares, com seus amigos. Nós temos campo de futebol, nós temos campo de areia, churrasqueira lá. Então, está precisando só pequenas coisas que a gente, com o tempo, pretende fazer. Além dessas duas agora, falando da sede social e da reforma da Previdência, algum outro direito a ser preservado, ou algo a ser conquistado que vocês planejem para os próximos anos? Para os servidores? Sim. Nós temos várias carreiras que não foram criadas ainda. Os servidores, eles fizeram concurso, mas eles não estão no plano de carreira, porque não tem a carreira criada. Então, a gente pretende recriar essas carreiras dos servidores, conversar com advogado, montar tudo certinho, A gente pretende também, hoje, nós temos servidores que eles estão fora da função. Então, a gente também não quer isso. Eu acho assim, você não pode colocar um médico para fazer o trabalho de um vigia. Ele não vai. Então, o servidor, se ele fez um concurso para fazer tal coisa, se ele fez um concurso para administrativo, ele tem que ir para o administrativo. Ele não pode ir para a educação. E hoje, tem algumas carreiras na prefeitura que acontecem isso. Certo. Judite, já caminhando aqui para a nossa reta final, a gente tem um tempo previsto de 15 minutos para cada chapa. Eu queria que você falasse o que diferencia a chapa 2 da chapa 1? Já pensando no eleitor que vai votar, no funcionário do servidor público que vai votar. Olha, eu sou do sindicato raiz, o sindicato que vai para a luta, que vai reivindicar os direitos dos servidores. O sindicato que está aí, eu não sei como que ele é, ele é meio parado. Ele não faz essa briga de ir para a rua, de ir para a luta, de buscar os direitos dos servidores. Nossa diferença é essa. Nós queremos o bem dos servidores e é para isso que a gente está aí. Reforçando, então, por que chapa 2? Por que chapa 2? Se passa aberto. Eu vim para a chapa 2 porque... Eu digo porque votar na chapa 2. Não necessariamente... Ah, porque votar na chapa 2. Porque a senhora está na chapa 2, ou porque da diretoria, eu acho que já está bem pontuado. Mas eu digo pensando em ganhar o voto. Por que o leitor deve votar na chapa 2? Eu acho que o leitor deve votar na chapa 2 porque eles me conhecem. Eu trabalhei 44 anos na prefeitura, sou conhecida na cidade inteira. Eles sabem que eu não sou de levar desaforo para casa, que eu sou de reivindicar. Não sou de brigar, eu sou de ir lá, reivindicar, mostrar o que é certo, o que é errado. E a gente quer o bem do servidor. Porque se o servidor está com salário bom, se ele está recebendo em dia, se ele tem todos os seus direitos garantidos, o serviço dele vai produzir mais. Então, para que deixar ele ficar brigando judicialmente, ou buscando em conversa, em reuniões e enrolação, um direito que é dele. E eu acho que esse papel o sindicato tem que fazer. Tem que ir lá e buscar para os servidores os direitos que eles não estão recebendo. Então, eu peço que o pessoal, no dia 3 de março, vote chapa 2, que vocês não vão se arrepender. Tá certo. Jujite, nós temos ainda 30 segundos aqui. Considerações finais. Então, gente, é isso. Nós estamos aí. Nosso pessoal é um pessoal bom, um pessoal que está com vontade de fazer. E a gente pede voto de vocês. Pode confiar que vocês não vão se arrepender. A chapa 2 tem pessoas jovens, tem sangue novo, tem sangue antigo. Então, é a chapa 2 que está aí para vencer essa eleição. Mais uma vez, Maria Judite Blum, muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Por sua participação aqui no Marco Zero, essa parceria da Rádio Clube FM 100.9 e o Porta Águia dos Roços. Como eu disse na abertura, abrindo esse espaço para as duas chapas, justamente para contribuir nesse debate público que é tão importante para o desenvolvimento e também para o funcionalismo de Foz do Iguaçu. Principalmente para o funcionalismo municipal de Foz do Iguaçu. Obrigado e bom final de semana. Obrigada.